Ah, parece que estão todos de férias. Isso não é verdade. As energias más e negativas nunca terão férias, mas eu sou a campeã das boas sensações e da positividade. A inimiga das energias negativas por toda a galáxia. Eu sou... Ah, cadê tu, brilhos? E ninguém consegue ofuscar o meu brilho. Ei, tu brilhas muito. Obrigada, amigo. Bola de canhão. Tenho o nome da minha avó. Ei, há muito tempo que não te vi, cadê de brilhos. O que é que te traz a esta parte do universo? Bem, nas aventuras de hoje da Cadê de Brilhos, com o cristal de enrefecimento do Palácio Galáctico avariado, a Cadê de Brilhos viu-se atacada pelo monstro do calor invisível do planeta solar. Na esperança de encontrar uma energia refrescante, a Cadê de Brilhos viaja até o riacho. Será que ela vai conseguir o gelado de que precisa? Não, porque a árvore da troca está fechada. Eu fiz este caminho todo para nada? Ah, parece que vou ter de fazer o longo caminho de volta para a minha galáxia. Sim, também estou no ir. Talvez vá saltar uma rampa ou isso, ainda não decidi. Ei, esperem um segundo. Não precisam de sucumbir ao poder do monstro do calor ou saltar rampas sozinhos? Eu disse que ainda não decidi. Podemos unir forças e ir ao hiperpato comprar gelados. Não fica muito longe daqui. Os gelados vão estar a derreter nas nossas bocas em breve. Só há um problema, Craig. Esse hiperpato que apontaste no teu mapa está fechado. Fechado? Sim. Eu e meu pai fomos lá para comprar uns pastéis quentinhos e o rapaz disse hoje não posso aquecer os pastéis porque não há eletricidade. E nós dissemos que podemos levá-los frios. E ele não conseguia chamar a senha. Não havia eletricidade. E nós perguntámos porquê que estão abertos. Então e o outro hiperpato? Fica fora de mão. Mas alinhe se vocês alinharem. Eu já viajei por todo o mundo e em comparação com os anos-luz que percorri por aqui isto é canja. Vamos a isto. Muito bem. Mas o hiperpato não aceita trocas. Anciões do Riacho. Precisamos de dinheiro. Ah, eu dispenso a figurinha e a barrita, a arcoíris crocante. Mas o refrigerante intriga-me. É gás da independência. Celebra a liberdade com um fogo de artifício de sabor frutado na tua boca. Ana, conseguiram as cores da bandeira? Muito bem. Vamos recorrer ao fundo acião para vos ajudar. Ou seja, ao dinheiro que sobrou do presente de Natal do David. Tchau, tchau, tchau.